O Resende, lá em Aracariguama, estava lá em Porteira, acompanhando o carro da lustreira. Estávamos também em apoio à Luana, mãe da Lara, que é um dos casos que está, uma garotinha de 12 anos, que foi assassinada, então estamos nessa luta aqui, em apoio a essa família. Então o nosso trabalho é esse, o trabalho da família Nave, é estar sempre apoiando essas famílias de vítimas de violência. Eu também quero aproveitar e agradecer aos meus peritos, pessoas maravilhosas que entraram nessa causa por amor, que estão ajudando muitas famílias, que é o Ricardo Resende e o Cleiton Sá, que estão fazendo uma diferença no nosso grupo, apoiando, passando para as pessoas as informações corretas, porque muitas vezes as pessoas estão passando por uma situação de uma família desaparecida, ou numa situação que alguém foi assassinado, e a pessoa não sabe nenhum caminho a tomar. E esses guerreiros estão aqui, nos ajudando, dando a direção para essas famílias que tanto precisam, as pessoas precisam de orientação. E esses dois peritos do nosso grupo são fantásticos, pessoas assim de total confiança minha, e se amanhã ou depois você precisar, estamos aqui à disposição. Lucilene, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Nave, explica para a pessoa o que é o Nave. Então, o Nave, ele foi criado através de pessoas que foram vítimas também. A falta de informações, a falta de direção que essas famílias precisavam ter, foi algo que aconteceu comigo, com a Marta, e com tantas outras famílias que acontecem todos os dias. Então, a falta que nós tivemos, a falta de informações e as direções que nós teríamos que tomar, a gente ficou um pouco perdido, porque a gente está acostumado a comemorar a vida, e não passar por uma situação de morte. Então, a gente precisava de ter uma direção, então nós nos reunimos e chegamos à conclusão que teríamos que ter um trabalho para ajudar essas famílias, pessoas que estavam passando pela mesma dor que um dia nós passamos, não é, Marta? Então, o Nave foi criado para isso, o Nave, o fundamento do Nave é pessoas que foram vítimas de violência. Mas você que está aí, você pode entrar na nossa luta pelo amor, a gente sempre fala, é muito melhor você entrar pelo amor do que pela dor. Pela dor é terrível. Então, a gente tenta ajudar essas pessoas, dar um direcionamento, a gente sempre fala que temos pessoas que estão sempre ajudando, que são advogados, que nem os meninos peritos, psicólogos, e outros profissionais que estão sempre agregando o nosso trabalho. E se você é um desses profissionais que tem interesse em participar, entre em contato com a gente, a gente direciona você com os meninos também, que já fazem o trabalho, pode bater um papo, e você pode fazer parte dessa família, porque nós somos uma família, que um cuida do outro. E mandando um abraço aqui... A gente está prehando assim, porque nós estamos no trânsito. Isso, mandando um abraço para a pastora Miriam, ela está mandando um abraço aqui. Pastora, bom, sem palavras para a senhora, ser humano incrível, que Deus deu a honra, né, Marta? Para nos conhecer, que está ajudando, apoiando muito o Leniel, e outras famílias que são vítimas também. Porque ela faz isso pelo amor, né? Então, quantas outras famílias, além do Leniel, que ela está sempre ajudando? As ajudas, muitas vezes, é muito emocional, porque a pessoa está desesperada, né? Porque está naquele desespero, que perdeu o filho, e ela está sempre uma palavra de apoio, ajudando de todas as maneiras. E sem falar que a pastora Miriam, ela não está aqui no Brasil, gente, ela dá esse apoio lá dos Estados Unidos. Isso, está fora do Brasil. Está fora do Brasil, ela dá esse apoio de lá, o Leniel, está sempre junto com o Leniel, dando aquele apoio, dando aquela força para ele, né? Aquele carinho mesmo que a família de vítima necessita receber, é esse o seu carinho, né? Que a pastora Miriam está sempre passando aqui, passando aqui para o Leniel. Está ok. Pode falar. Eu agradeço, né? Em nome da família Nave, eu agradeço todos vocês. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Deixa salvo a live aqui para o pessoal curtir e acompanhar. Acabou. Abraço. Deixa salvo a live aqui. 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 Obrigado.